Bom, meu carinho do Pinheiro, você me perguntou, aliás, você perguntou para os três comentaristas, né, e eu tô nessa equipe, quais as alterações que a gente faria com relação ao time que estava sendo anunciado. Você se lembra que eu disse que eu trocaria os dois laterais da ponte, eu não começaria o jogo. Então, se eu disser aqui agora que a ponte jogou alguma coisa, não jogou coisíssima nenhuma. E se eu disser que o Guarani ganhou porque a ponte não jogou nada, eu também vou estar sendo injusto. O Guarani teve todos os méritos, teve personalidade, imobilizou a ponte, teve inteligência tática e ganhou o jogo por um placar clássico de 3x0, porque tirou o pé. 3x0, tá legal, tem jogo logo aí na sequência e o Guarani tirou o pé. Se força, se vai pra dentro, faz mais. Pra ponte foi bom isso, porque 3x0 é um placar clássico, mas ele não é desmoralizante como alguma coisa além daí. O que é desmoralizante é o futebolzinho que a ponte apresentou. E, apesar de ninguém ter se destacado, eu tenho que dizer aqui a bem da verdade que as duas grandes válvulas pelo lado do ponte, não foram o Kevin e o Jean Carlos. E você se lembra que eu, quando sugeri, e eu tô falando isso porque nem todo mundo que tá ouvindo agora, tava ouvindo dentro do nosso concentração. Eu disse que formaria a zaga com o Thiago Lopes e também com o Fábio Sanches e que jogaria com o Léo Santos de lateral esquerdo. Não é 3 zagueiros, tanto é que eu não teria o lateral esquerdo. Léo Santos no lugar do Jean Carlos. E disse, a tarde, não quero ser o dono da verdade, não, porque o CH também falou e o Gleger também falou, mas eu citei nomes. Eu disse, o Guarani se jogar em cima do Jean Carlos, ele não marca rigorosamente ninguém. Eu, com 64, parto pra cima dele e ganho. Ele não marca ninguém, ele tem medo de marcar. Ele é muito bom jogador, tem técnica, mas ele é muito verde ainda. Então o problema não é dele. Ah, mas a ponte perdeu o Guilherme Santos por contusão. Existiu uma alternativa porque o Léo Santos, mesmo destro, em muitas vezes jogou de lateral esquerdo improvisado no Corinthians. Ele não faria 3 zagueiros, faria a linha de 4 com um zagueiro fazendo a beirada esquerda. E eu disse que em cima do Kevin, também eu faria uma alteração com o Norberto. Tá aí, tá no arquivo de vídeo aí. Além de tirar, obviamente, um que ele tirou, que foi o Fabrício. Muito lento, muito sem condição física, muito sem tempo de bola. Então a ponte teve muitos defeitos. Esse negócio de não ter o meio campo é crônico e a bola não chegou. O Luka, que é bom jogador, não jogou. O Pedro Júnior, uma noite infeliz. E o Guarani, com inteligência, com organização e com uma precisão cirúrgica, jogando em cima dos erros da ponte. Jogando em cima dos erros. O primeiro, escorrega o Pedro Júnior, perde a bola. O Júlio César toca para o Lucão, que bate para um peru do Igor Vinhas a 5 minutos e meio do primeiro tempo. Ali a ponte desmoronou. Depois, segundo gol do Guarani, o senhor André Luiz, que não deveria ter participado do jogo, vai com o bração aberto. Pênalti, pênalti indiscutível no chute do Mateus Pereira. Bateu bem, o Giovanni Augusto, 2 a 0. O Guarani continuou melhor. A gente dizia que a tendência era que o Guarani ampliasse, que a ponte não ameaçava, a ponte não tem omeia, a ponte não tem aproximação. A ponte hoje foi um catado, infelizmente, para o seu torcedor. E aí vem o terceiro erro. Terceiro erro. O senhor Jean Carlos recebe uma bola no pé, vai matar e perde. E ao perder, ela já cai de um jogador veloz do Guarani, que é o Iago. O Iago entra na área e o senhor Jean Carlos, infantilmente, abre o braço, comete o pênalti indiscutível. E aí vai lá o Diogo Matheus e põe na rede. Aí o Guarani começou a comemorar, respeitou a ponte, não tratou de ficar fazendo gracinha, não tratou de ficar tentando dar olé. E trouxe as linhas para trás. A ponte jogaria até o início da quaresma. E não faria gol no Guarani, pela boa armação defensiva, pela aproximação, pelo encurtamento de espaços que o Guarani prometeu, ou que o Guarani organizou, foi prometido antes, que jogaria assim. E pela incompetência da ponte. Incompetência. A bola não chega. Não adianta. Quem estava armando o time era o Tiago Lopes. Ele vinha até a linha de meio campo e tentava meter a bola para alguém. No primeiro tempo, o André Luiz, pasmem, o André Luiz, ele vai virar uma bola comprida? Nossa, acho que amassou o táxi. Lá do ponto de táxi, lá na frente do Brinco de Ouro. Ali, tem um ponto de táxi. Teve uma que passou por cima da marquise da vitalícia do Guarani, quando ele tentou encontrar o Jean Carlos. Então, uma vergonha o time da ponte. E o Guarani se aproveitando, sim, da fragilidade do adversário. Mas mostrando competência, meteu 3 a 0, estamos conversados, não tem nada a ser reclamado pela ponte. Tem que rever tudo o que está sendo feito. E o Guarani tem que comemorar e comemorar muito. Como comemoraria a ponte se tivesse saído vencedora? 3 a 0 não tem conversa. E se eu tiver que alterar esse placar pelo movimento geral de ações da partida, Infelizmente, para o torcedor da ponte, eu teria que botar aí, mais, pelo menos, um gol a favor do Guarani. É essa a história, essa fotografia que eu revelo do jogo aqui, analisando o movimento geral de ações, num jogo fácil de comentar. Quando nós vimos o início da partida, ficou claro. Quem seria o vencedor? Sem problemas. E quem seria o perdedor sem poder de reação? O vencedor? Pois não. O Guarani Futebol Clube. O perdedor desorganizado e sem nenhum poder de reação? Pois não. A Associação Atlética Ponte Preta, com toda a sua tradição e com toda a sua camisa. Edu Pinheiro.